Olá a todos, bem-vindo para mais um vídeo do canal. Como vocês podem ver aqui, a gente já começou passando uma serinha hoje no carro, né? Comprei uma serinha de carnaúba, né? Para dar uma protegida no brilho que a gente conseguiu com a massa de polir. Fazer uma proteçãozinha, né? Estou fazendo vídeo mais para registro mesmo, para mostrar para vocês. Basicamente vai ser a mesma coisa, né? A gente vai esperar ela dar uma secada, igual está aqui, como vocês podem ver. Ela vai dar uma secada, eu vou vir com um paninho polindo. Você pode vir com a boine e a furadeira também. Mas, hoje eu vou fazer com o paninho mesmo, mostrar para vocês como que vai ser feito. Aqui eu só fiz esse pedaço para mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar os outros pedaços como vai ser feito também, pessoal. Pessoal, já fiz a aplicação aqui, ó. Aumentou mais o brilho, né? Deu uma realçadinha no brilho, que já tinha com a massa de polir. Mas para dar uma proteçãozinha mesmo, né? Vocês podem ver aqui, a pintura está bem polida mesmo. Agora eu vou fazer a aplicação dessa cera no carro inteiro. E vou mostrando passo a passo para vocês da aplicação, né? Os pedaços que eu vou fazendo. E vou mostrando para vocês como vai ficando o resultado. Acabei de espalhar aqui no capô do carro, né? Agora eu vou estar passando o paninho aqui, polindo. Acabei de passar, já deu um tempinho que eu passei, ó. Pode ver, ela fica meio esponjosa. Aí agora eu vou estar passando o paninho e mostro para vocês como vai ficar. Pessoal, o capô já foi feito. Como vocês podem ver, realçou bastante já o brilho que tevei com a massa de polir. Agora eu vou estar fazendo as lateralzinhas e os paralama aqui. Você espera dar uma secadinha, né? E depois você vem com um paninho. Se quiser acabar com a furadeira e a boina, também pode. Mas eu vou fazendo com o paninho mesmo hoje, mais sossegadinho, né? Aí eu mostro para vocês como ficou o resultado dessas laterais agora também. Esse foi o do capô. Pode ver que ficou, já reavivou mais ainda a cor da tinta, né? Bom, já fizemos as laterais dele. Parte de baixo, farol. Agora a gente está indo para o teto. Vou fazer o polimento do teto também. Mostro para vocês, verem como o teto ficou. Estou fazendo bem dinâmico. Não muda muita coisa do polimento que eu dei com a massa de polir. Estou passando uma serinha para a proteção dele. Aí eu vou fazer as laterais. E a parte de trás aqui. A gente já volta comigo mostrando a parte de trás e as laterais. Bom pessoal, já foi feita essas laterais e o teto. Passei um pouquinho na calota também para dar um brilhozinho. Como vocês podem ver aqui o paralama aumentou mais ainda o brilho. O teto também. Eu estou fazendo a tampa aqui do motor. A sainha aqui. Os dois paralama já fechei. Dei uma passada na lanterna também para dar uma brilhada. Esta lateral aqui também. Aí eu vou fazer a tampa aqui. E finalizo mostrando para vocês como ficou o carro. Pessoal, é bem visível a mudança aqui. Como não sei se vocês conseguem ver bem no vídeo. A pintura ficou bem brilhosa mesmo. A tampa do capô aqui do motor. Os paralamas. As lanternas que eu te fiz a aplicação também. A lateral aqui ficou bem visível mesmo. Está bem brilhante. Foi feito tudo no paninho. Deu um trabalhinho. Mas como é só encerar. O trabalho mais bruto mesmo foi com a puradeira. Com a cera. Com a massa de polir. A cera agora aqui foi só mesmo para dar uma proteção que eu passei. As portas. Ficou bem visível. O brilho aqui. Vou mostrar para vocês. Espera focar. Ficou bem visível aqui. Como vocês podem estar vendo. E é isso pessoal. Esse daqui foi o resultado que a gente conseguiu. Obrigado por assistir os meus vídeos. Espero que eu tenha ajudado alguém. Se gostou deixa o seu like. E é isso pessoal. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.